Um grande elenco jovem e o João Miguel, que faz esse personagem, que é o Ezequiel, que a gente consegue ver no trailer, que é ele, digamos, o pai do processo. É o Pedro Bial, né? Eu tenho medo desse cara. É o Boninho, é o Boninho. E aí, eu não quero dar spoiler nenhum, que eu não dou spoiler nesse programa, viu, Vên? Eu sou contra spoilers. Agida! Mas, o que eu senti é que, quando eu assisti ao trailer, eu esperava uma coisa. Quando eu assisti, principalmente ao quinto episódio, eu percebi que a série talvez vá para um outro lugar que as pessoas não estão imaginando. Porque muito se fala disso. Ah, meio Jogos Vorazes. Ah, disputa dos candidatos. Ah, um lugar maravilhoso para viver e um que não é maravilhoso. Mas o que eu vi, principalmente pelo quinto episódio, é que tem histórias muito humanas. De indivíduos, enfim, e dos seus passados, dos seus segredos, ou das coisas, enfim, que acontecem individualmente com cada um. Vocês podem confirmar essa minha teoria de que a série trata muito mais a questão humana? Não, não é uma teoria, é isso, né? Não, totalmente. Por isso que eu, desculpa, talvez não... Quando eu falei de que a ciência-ficção era um pano de fundo, é isso. É dramas humanos em um tempo X. Mas, é... Podia ser no tempo contemporâneo, mas acham muito mais interessante a proposta do Pedro Aguilera de ser nesse futuro. Mas é dramas humanos mesmo. É, o que assemelha aos Jogos Vorazes é, na verdade, o gênero, a distopia. E, na real, na real, o piloto foi feito antes dessa onda, assim. É, antes dos Jogos Vorazes, aquele insurgente, divergente, convergente, maze, maze, run, 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 run. Foi feito antes, assim. Então, eu acho que essa onda, a gente acabou iniciando ela, mas pegando... Mas é só isso. Depois se diferencia total. As provas, cara, como é que um cadeirante passa? Um cadeirante nunca sobreviveria nos Jogos Vorazes. É, a ideia é outra, é sobre seres humanos, o seu caráter, como você é com os outros, um monte de coisa. Pensamento de sociedade mesmo. Eu não sei se...